Música Porta dos políticos e empresários que comandam o nosso bairro Com suas gravatas promove a violência por todos os traficantes E autoridade por mim e por você esperando o tempo passar Esperando algo mais em que acreditar Em que esquecendo com esta loucura E eu tentando e sonhando os correntes em nossas casas E falando e lutando todos os anos em nossas ruas Nós somos livres para falar Mas estamos presos dentro dessa falsa liberdade Nós somos livres para amar Mas estamos presos dentro dessa falsa liberdade Além dos ventos e tornados, além das inquietes e incêndios Existe algo pior vindo da urbanidade Exercita em nossos corações E eu tentando e sonhando os correntes em nossas casas E falando e lutando todos os anos em nossas ruas Nós somos livres para amar De jeito que fazer todas essas contradições Amanhã não importa Amanhã não importa não Não, 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 não Nós somos livres para falar Mas estamos presos dentro dessa falsa liberdade Nós somos livres para amar Mas estamos presos dentro dessa falsa liberdade Mas estamos presos dentro dessa falsa liberdade